E aí família Tricolor, amigo, São Paulino, São Paulina, amigos de outras torcidas, de outros clubes que curtem o canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, hoje é sexta-feira, tudo bem com vocês aí, tudo certo? Sexta-feira tranquilo, estou saindo para trabalhar daqui a pouco, tem algumas novidades aí que eu queria passar para vocês do São Paulo e fazer um pré-jogo rapidinho do jogo contra o Atlético Paranaense e também falar sobre algumas notícias que estão saindo aí sobre reforços que eu fui apurar, daqui a pouco eu conto para vocês, Diego do Flamengo, Fernando Pras, eu vou contar para vocês daqui a pouquinho. Antes, só um lembrete, ontem uns amigos meus falaram assim, poxa, barulho, você nem deu aquela zoada no Corinthians que o Corinthians perdeu a Copa do Brasil para o Cruzeiro, você nem tirou um barato dos caras, você que é um cara zoeiro e tal, gosta da zoeira, nem comemorou o título do Cruzeiro, eu falei, gente, vou falar uma coisa para vocês, tirar sarro do Corinthians com aquele time desmeniguido, que sofreu um desmanche, que chegou na final da Copa do Brasil e deu um suador no Cruzeiro, não dá para tirar sarro dos caras, né? Você sabe que eu respeito sempre a instituição, nunca desrespeitei ninguém, nenhuma instituição, nem torcedores de outros clubes, mas tem coisas que eu não comemoro. É claro que eu não vou ser hipócrita e falar para vocês que eu fiquei triste porque o Corinthians perdeu, lógico que não, fiquei feliz e bem feliz por sinal. Só que para tirar sarro aí, comemorar, tirar sarro dos caras que perderam o final da Copa do Brasil, é meio... Sabe o que eu acho? Tem coisas que eu não comemoro, por exemplo, quando o time sobe, cai e sobe da série B de novo para a série A. É o tipo de coisa que eu acho feio comemorar. Sabe o que me lembra? Me lembra aquele tio seu que foi preso e saiu da cadeia. Você não comemora, você concorda comigo que você não comemora? Quando aquele tio que só faz, que fez uma besteira, foi preso, saiu da cadeia, você não comemora, você não faz uma puta festa, um puta churrasco, não, você não comemora. No máximo que você faz, você chama ali na sua casa, compra uma cervejinha, dá mais barata e fala para ele, tio, não faz mais a família passar essa vergonha. Então, eu não comemoro e não comemorei porque, mesmo assim, ah, mas ficou contente com o título do Cruzeiro? Meu, pensa, o Cruzeiro tem seis títulos de Copa do Brasil e nós não temos nenhum. O Corinthians também tem um monte, com o time desmilinguído, mas muito raçudo chegou na final do campeonato. Então, fiquei feliz, lógico, porque o nosso maior rival é o Corinthians, não o Cruzeiro, mas, sinceramente, não vejo nenhum motivo da gente comemorar. Eu só me dei um certo alívio, porque imagina o torcedor São Paulo nesse ano ter que ver o Corinthians campeão da Copa do Brasil, o Palmeiras campeão brasileiro, poder ser campeão da Libertadores e, quiçá, do Mundial no final do ano. Já pensou? E a gente comemorando vaga na Libertadores se rolar ainda? Então, tem coisas que eu não comemoro, mas, é, fiquei feliz. Não vou negar que eu fiquei feliz. Bom, vamos lá. Regis falou, vocês viram? É, deu um depoimento aí no Instagram dele, falou que, no depoimento, ele disse que, é, algumas pessoas quiseram prejudicar a carreira dele, que o lance lá da prisão não foi nada daquilo que se falou, que, na verdade, ele tava no churrasco aí, teve um desentendimento, mas exageraram, é, culpou algumas pessoas que querem denegrer a imagem dele. E, pra uma entrevista pro Globosport.com, ele admitiu o uso de drogas e álcool, mas disse que não é um dependente químico, disse que não usa com frequência, tanto que, segundo o próprio Regis, na passagem dele pelo São Bento, ele foi, teve uma passagem exemplar, mas admitiu o problema. Não sei, é aquela história, geralmente, dependente químico é difícil de admitir o problema, mas eu não vou me meter nessa história, essa será a última vez que eu falo do Regis, porque ele já é um menino grandão, e já sabe o que faz da vida, disse que agradeceu muito ao São Paulo, e eu fui investigar ali, fui atrás de informações sobre como teria sido o comportamento do São Paulo em relação a esse caso. O São Paulo, antes de contratar o Regis, procurou informações com o São Bento e descobriu do problema. Então, o São Paulo não contratou o Regis, cego, sabia que ele tinha um problema com álcool e drogas. Mesmo assim, contratou, deu um voto de confiança pra ele. Quando detectou o problema, a volta do problema, fez o quê? Chamou o cara pra conversar, ofereceu ajuda e suspendeu o contrato. O Regis se recuperou, foi chamado de volta, passou um período treinando, reintegrou o time, inclusive fez aquele cruzamento pro Trelles na partida contra o Fluminense. O São Paulo detectou o problema de novo, chamou o cara e decidiu recidir o contrato, tanto que o Regis agradece muito ao São Paulo, tudo que o São Paulo fez. Não era de se esperar outra postura do São Paulo, né gente? Aquilo que eu sempre falei pra vocês desde o começo, não é de se esperar uma postura diferente. O Regis tá sem clube, parece que até ele tá procurando o clube, parece que o São Bento queria até dar uma oportunidade pra ele, mas isso deve ficar só pra 2019, porque a temporada tá no fim. Em todo caso, neste canal, a não ser que aconteça uma notícia muito sensacional, muito importante, relevante, eu volto a falar do Regis. Ele teve ajuda, tem todo o amparo, muita gente com problema desse tipo não tem ajuda, ele teve todo o amparo do São Paulo, todo o apoio, diz que não é dependente, desculpe, se não é dependente, então deseja sorte na carreira, cuide da sua vida, passagem pífia pelo São Paulo, devido a esses problemas, nos deixou na mão e segue a nossa maldição na lateral direita. Vamos lá, time! Rodrigo Caio não deve jogar, ele deve ficar no banco, no banco pra posição de zagueiro, porque com o Arboleda e o Bruno Alves e o Capitão Nascimento suspenso, a gente só tem o Rodrigo Caio de zagueiro suplente, então ele deve mesmo com o Ararona na direita e o Rodrigo Caio no banco, espero que não entre, que não precise entrar na zaga. E aí Nenê e Juscelê devem sair mesmo, não sei quem ele vai colocar no lugar do Nenê, talvez o Everton Felipe, o Anthony, não sei, e o Luan deve entrar mesmo no lugar do Juscelê. Isso aí, vamos ver. Amanhã, 7 da noite no Murubi, não estarei lá porque estou de plantão, por isso não transmitirei no meu Instagram, e o vídeo sai um pouquinho mais tarde, um pouquinho mais tarde não, umas 10, 10 e pouco da noite, tem o vídeo, espero que comemorando uma derrota, uma... comemorando uma derrota, olha, eu tô tão louco, comemorando uma vitória que não acontece há 40 dias, 40 dias que o São Paulo não ganha, inacreditável, sério, eu fico me perguntando o que aconteceu com o São Paulo, não tenho resposta. Atlético Paranaense, Atlético Paranaense pode poupar alguns jogadores porque eles têm a partida de ida na semana que vem, quartas de final da Sul-Americana em Salvador contra o Bahia. O atacante Pablo cumpriu suspeitos, está à disposição, e o zagueiro Léo Pereira se recuperou de uma contusão na Canela, também está à disposição. O Atlético se ganhar, se aproxima do G6, tem a terceira melhor campanha do segundo turno, olha que impressionante, estão muito bem dentro de casa, mas olha só, fora de casa, eles não ganharam nenhuma no campeonato até agora, pelo amor de Deus, que não seja no sábado, que a gente vai quebrar esse tabu de novo contra os caras que não ganham, estão no oitavo lugar, 39 pontos, 11 vitórias, 6 empates e 12 derrotas, melhor ataque do retorno, pelo amor de Deus. Mão, eu não quero nem pensar, meu Deus do céu. Gente, olha só, sobre essas especulações que saíram, alguns jornalistas estão dando como certa a vinda do Fernando Pras, certa não, o São Paulo estaria negociando com o Fernando Pras, não vou bancar essa informação, alguns jornalistas que eu conheço também não bancam, a negociação não é tão simples assim, tem esse lance do Jean que eu falei pra vocês, que o São Paulo vai esperar esses nove jogos finais pra avaliar, em todo caso saiu na imprensa, eu não acredito que o São Paulo esteja negociando com o Fernando Pras. É porque acaba o contrato dele com o Palmeiras no final do ano, dele e do Jailson, eu já falei aqui a minha opinião, não acho, acho que são goleiros de time grande, jogaram no Palmeiras, tem uma identificação grande com a torcida do Palmeiras, isso também é bom a gente pensar, eu acho que são bons goleiros, mas que não resolveriam o nosso problema, assim como aquele goleiro menino do América, que eu também acho que não resolveria o nosso problema. Então, outro nome que saiu aí, Diego do Flamengo, que o São Paulo estaria atrás do Diego Santos também. Eu fui investigar essa história, embora o São Paulo, lá nos bastidores, tenha uma conversa que o São Paulo precisa de um meia, ali pra ser substituto do nenê, jogar o lado do nenê, uma opção ali pro meio de campo na criação, que eu acho que falta mesmo, que a gente só tem meninos da base, eu não vi em nenhum lugar confiável, assim, que o Diego, o São Paulo estaria negociando com o Diego, ex-Santos, ex-Flamengo, que tá no Flamengo, e o Santos também teria interesse. Então, no caso, como agora vão surgir muitas especulações, eu estarei de olho e vou passando tudo pra vocês. Certo, gente? Olha só, um vídeo curto hoje, hein? Oito minutos... Não? Quanto tempo? Oito minutos? Ah, curtinho. Vamos ao tradicionalíssimo momento, Maguila. Renan Mello, de Salvador, na Bahia. Aldalto Souza, de Embu da Azar, de São Paulo. Roberto Ravia Manda, tricolores de Fortaleza, lá no Ceará. Pro André, André José, pra filha Jennifer Lavina, de Rio Largo, em Alagoas. João Gabriel, de França, em São Paulo. José Matheus, de Trindade, em Pernambuco. E um beijão especial pra Dona Rosana Simões, mãe do João Pedro, aqui de Carapicuim, em São Paulo. O João me mandou um recado dizendo que a mãe dele me odeia. Diz que eu sou chato demais, que ele fica me assistindo gritando que nem um louco. Então, Dona Rosana, um beijo carinhoso do tiozinho. Espero que o João Pedro ainda coloque mais vídeos pra senhora ouvir a minha voz insuportável. João, forte abraço pra você. Então, ó, cara, se inscreva no canal, barará, barará, 70 mil, aquela mochila. Ó, eu volto amanhã, então, depois do jogo, um pouquinho mais tarde, mas não muito. Espero com uma vitória. Deixa aí nos comentários o que você acha da formação do time, desse lance do Regis, que já dá na hora de colocar uma pedra em cima desse assunto. Então é isso aí, gente. Um ótimo final de semana. A gente se vê no sábado, espero, com uma vitória pra tirar essa seca de vitória, essa seca de gols, que o time desencante, que essas mudanças que o Agui pretende fazer possam dar certo. Certo, gente? Então é isso aí, fiquem com Deus. Aqui me vai, São Paulo, aqui eu vamos. São Paulo, não quero ter razão, quero ser campeão. A gente se vê amanhã. Tchau!